O que é a última partida da noite? Dessa maratona, Titãs e Paraguai! 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 Obrigado. 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 Faltamos seis minutos. Três para o Titãs, zero para o Paraguai. Obrigado. 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 Fonda! 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 Fecha o voo! Amanhã, antes do encerramento, a galera está com a retragem toda. A gente está com uma foto, tá? Beleza. A gente está com a retragem toda. A gente está com a retragem toda. Obrigado. Obrigado. Um minuto fora, jogador do Paraguai. E de substituição. Um minuto fora é um gol, né? Não sai o gol do adversário, ele volta para a quadra. Faltando 3 e 15 para terminar o primeiro período, 8 a 1. Vai, não, não, não! Faltando 4 e 15 para terminar o primeiro período, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltando 2 e 30 para terminar o primeiro período 9 para o Titãs, 1 para o Paraguai A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?